Boa tarde, boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas inscritas e visitantes aí no meu canal, o canal do Zé Carlinho. Até meu povo, é isso aí, estamos aqui com o suporte fixado do para-brisas, já recebemos alguns comentários, o vídeo que nós fizemos com o colete, realmente dentro do caminhão não ficou muito bom, ele ficou bom na motocicleta, na motocicleta sim, ficou, agora no caminhão não ficou. Ficou um caminhão pequeno né gente, parece um caminhãozinho de brinquedo, então, aí eu não sei né, pode esconder, agora no suporte do para-brisas aí, conforme, os comentários que eu recebi, aí realmente fica bom, tá bom gente, então, é, passando a série dos 3 vídeos que nós fizemos, que relembraram o passado, estive lembrando mais algumas coisas, coisas essas que muito marcaram a minha vida, tá, marcaram a minha vida mesmo. Eu, quando eu tinha 5 anos de idade, uma das coisas que eu não me esqueço, o pessoal mais veterano aí vai lembrar né, não sei, região muito fria né, no Paraná tinha ruim, Mas, bem próximo da minha casa tinha um senhor, o nome dele era Sinésio Tronco Rosalves, Ele, na época, ele tinha um Alfa Romeo, o FNM, barriga da água, sabe, aqueles que tinham ainda a grade grandona, as 3 letras imensas, na frente, FNM, FNM, E ele, depois dele, veio o T11, que a grade já era menorzinha né, E esse homem eu lembro que na época, ele tirou, ele tinha esse FNM, barriga da água né, Tinha um FNM, barriga da água, E, depois, também o T11, Na época não tinha tanta restrição, Relacionado, Ao meio ambiente, Né, Hoje em dia, se a gente trocar o óleo do motor, O óleo do cárter, Tirar aí, 18, 20 litros de óleo queimado, É infinitamente impossível, Hoje, Jogar, Descartar esse óleo, No chão, no solo, Por conta da contaminação do solo, Mas antigamente não tinha isso não, tá pessoal, Pra vocês mais novos aí, Os mais velhos recordam também, Antigamente eu lembro que não tinha isso, Porque esse homem, Sossilésio, Que tinha usado para o meu, Ele trocava óleo desse caminhão, Na beira da rua, Né, Onde a gente mora, Morava, Moro até hoje, Nos local, E ele trocava óleo na beira da rua, A rua era de terra, Não era asfaltada, E era um morro, né, A gente mora, Onde a gente mora, É um morro, A seguida, Tá, Então, A gente, Eu lembro que ele pegava esse óleo, Que ele jogava na beira, Da rua, Então esse óleo escorria, O queimado, Escorria o morro abaixo, Na beira da rua, Onde corria, O enxorrada, Né, Onde tinha o caminho da enxorrada, Muito bem, E ele, E aquele chão, Fava todo marcado, De preto, Quantas vezes, Eu apanhei da minha mãe, Apanhei, Apanhava, Mas, Tava fazendo de novo, Parecia que tava no sangue, Que chego aquilo, Não podia ver a sua sinésia, Trocando óleo do motor, Que ia lá brincar, Com o óleo queimado, Do punião, Meu Deus, Minha família, Era uma família humilde, Sempre fomos, Sempre fomos uma família humilde, Bastante pobre mesmo, Na época, Eu lembro que, A gente não tinha, Na época a gente não tinha assim, O que fazer, Né, Nós éramos em cinco irmãos, Cinco irmãos pequenos, Eu era o mais velho, Eu era o mais velho, Tinha mais quatro, Mais três homens, E uma mulher, E eu sendo o mais velho, Aí minha mãe ficava muito brava comigo, Sabe, Quando a gente ia lá, Já, Por ser uma família humilde, A gente sempre vivia, De roupa ganhada, Né, E meus pais não tinham dinheiro, Para comprar aquelas roupas, Para a gente, Então nem sempre, Só comprava, Ganhava roupa nova, Quando a gente ia, Para Aparecida do Norte, Com meu pai, Quando ia para Aparecida do Norte, Meu pai sempre fazia romaria, Né, Para Aparecida, Sempre fez, Até morreu, Faz um ano agora, Que ele faleceu, Hoje é dia sete, Ou, Hoje é dia sete, De agosto, E até de agosto, Agora, Faz um ano, Que meu pai faleceu, Então ele fez romaria, Para Aparecida, Em cinquenta e dois anos, As primeiras, Foram em caminhão, Qual seria o de caminhão, Né, A Algarara, Então a gente, Só ganhava roupa nova, Sapato, E os sapatos que eu pego, E a Algarara, Com a Aparecida do Norte, E o Sossinésio trocava o óleo do caminhão, A gente ia lá brincar, Sujava tudo de óleo fruto, Óleo queimado, Minha mãe, Ficava muito brava comigo, Porque tinha que jogar roupa fora, Roupa ganhada, né, Tinha que jogar fora, E aí quando é, Dali um mês, Dali uns tempos, Sossinésio ia trocar o óleo do caminhão de novo, Tava eu lá, Meus irmãos, Um menor que eu, Ia brincar no óleo, Fazer represinho no óleo, Meu Deus, Que coisa, Então sabe gente, Eu acho que já tava no sangue, Mexer isso, Mexer no caminhão, Sabe, Eu acho que já tava no sangue, Eu acho que na minha vez, Já corri o óleo disso, E o óleo queimado, No meio das mãos, No mão dos dedos, Óleo fijo na veia, E óleo queimado, No mão dos dedos, Então a gente, E eu me lembro muito bem, Que esse Alfa Romeo, Na época do frio, O inverno antigamente, Era muito vigoroso, Na época do frio, Seu sinésio cedinho, Ele tinha que fazer fogueira, Embaixo do caminhão, Olha como que eram as coisas, Tinha que fazer fogueira, Embaixo do caminhão, Pra aquecer, O óleo do parque, E aquilo ali, Também aprecia, O encanamento de óleo diesel, Porque com o frio que fazia, O óleo diesel, Antigamente, Ele congelava, O óleo diesel congelava, Dentro dos cantos, Dentro dos filtros, Se abria o filtro, Parecia uma gelatina, Então não passava, Então ele fazia fogueira, Debaixo do cárter do caminhão, Pra depois dar na partida, Ok? Então gente, São lembranças, Que ficam, Na história da gente, São lembranças, Que voltam, Como se fosse hoje, São lembranças, Que fazem, Porque aquele tempo, Muito antigamente, De 50 anos atrás, 50, 48, 50 anos atrás, São lembranças, Que fazem a gente, Reviver, E se meditar, Muito, Profundamente, Faz a gente, Encher os olhos, De lágrimas, Tá bom gente, Me arrepia, Olha aqui, Arrepia gente, Só de lembrar, Como que era, Que a gente, Ficava no chegamento, Ok? É isso aí meu povo, Lembranças, Teve um inscrito aí, Que pediu pra mim, Contar mais histórias, Essa, Mais uma das histórias, Que passou na minha vida, Fogueira, Embaixo do motor, Do Fenebê, Ok meu povo, É isso aí hein, Tudo de bom e belo, A natureza, Está sorrindo pra gente, Nesse 7 de agosto, Então, Que também, Ela continue sorrindo, Pra todos vocês, Tá? Que vocês, Sempre voltem ao meu canal, Porque aqui, Vocês se sentem, Muito à vontade, Um forte abraço gente, Tudo de bom viu, Que Deus abençoe, A cada um, Extensivo, A todos os familiares, Que esse dia, Que você esteja, Assistindo a esse vídeo, Seja um dia, Abençoado em sua vida, Até o próximo vídeo, Pessoal, E aí, Tchau,